Estão abertas as inscrições de propostas para novos cursos de medicina em 39 municípios de 11 estados das regiões norte, nordeste, sul e sudeste. Esses municípios foram selecionados pelo governo federal. Todos têm 70 mil habitantes ou mais e não contam com cursos de medicina. A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos que prevê, entre as suas medidas, a expansão do ensino de medicina em todo o país, principalmente nas regiões que mais precisam. As instituições privadas interessadas em participar têm até o dia 23 de janeiro para se inscrever. O resultado final sai em junho do ano que vem. Atualmente, o Brasil conta com quase 22 mil vagas autorizadas para cursos de medicina. A meta dos Mais Médicos é criar até 2018 11.500 novas vagas de graduação e 12.400 de residência médica. De Brasília, Luana Karen.